E aí pessoal, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando aqui com o Bob Esponja Então vamos lá, continuar com a Sandy, aonde paramos E vou te enganar não, o negócio aqui é tenso Tenso Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Para pegar as outras espátulas Ó, temos uma lá em cima Eu não sei como chegar Ah, peraí, o negócio é ele ficar rodando Agora O negócio é chegar lá, né O que temos aqui Museu da Fenda de Pedra Não sei, vamos dar uma olhada Vamos olhar Vamos ver o que nós temos Por aqui Boa Boa Será que dá para chegar ali? Vamos ver, não? Não, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa, de repente eu subi aqui, olha... Caiu... Ai, quase... Ai, caí... Agora caí em geral... Eu acho que dá para chegar lá, naquela... Naquela espátula... Peraí... Aqui, olha... Olha... Achei... 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 Show! E agora, hein? Olha... Tem um ônibus ali... Não sei se eu arrisco pular... Já que eu estou com a send... Vamos ver... Gente, essa música é muito tenso... Vou arriscar... Vou arriscar... Opa! Cheguei aqui no... S... 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 E... Peraí... Peraí... Vamos ver... Olá, Sandy! Boa manhã! Boa manhã para o senhor, Sr. Sirgueijo! Aqui é o Bob, hein? Aqui é o Bob. Olha, tem alguma coisa ali, hein? Espera aí... Vamos ver... Ei, Sr. Krabs, o que você está fazendo? Bom, eu poderia jurar que vi uma espátula dourada um minuto atrás, mas acho que deslizou por esse escorregador. Pelo escorregador, pode ter quebrado uma perna. Tem que salvá-la. Vai, rapaz! Salve essa pobre espátula! Ai, ai, ai. Estou com medo, hein? Preocupado, hein? Eita! Vai, rapaz! Eita! 10 segundos, o que eu faço? Eita! Peguei! Errei! Boa! Ai, peguei e tomei! Peguei e tomei, mano! Espera aí! Ai, morri! Bem, ao menos, eu peguei a espátula. Isso é bom! Deixa eu ver aqui de novo, pera aí. Ah, deixa eu falar com ele. Bom trabalho do Spongebob! Isso foi um pouco frio! Obrigado, mas acho que toda essa cera para as calças serviu para algo. Eu vou de novo aqui. Porque eu acho que tinha alguma coisa. Ai! Isso, Bob! Aê, vou cair! Cai! Nossa! Estou sem controle! Bob está doidão! Espera aí, ó. Eu me sinto como um novo Spongebob! Pegue isso! Eu caí de novo! Vamos lá! Tem coisa ali, gente! Tem coisa! Tem coisa! Ao menos escorrega aqui, ele cheira aquela música tensa, não? Espera aí. Aquela música estava dando medo, já. Pula! Pula! Pera aí, pera aí Tô tenso Toma Pula! Time for a little sleepy sneak! Fresh like spring breeze! Pula! Pra onde eu vou? Olha só cara! Pera aí que tenha medo Patrick aqui! E agora? E agora Bob? Como é que você sai dessa irmão? Morri! Tristeza! Ih, tem que voltar aqui cara! Eu acredito! Pra eu chegar lá Eu tenho que passar pela escorrega Não tem jeito Pera aí Ai! Eu já ia elogiar Falar que agora ficou mole Aí Aí eu faço isso Ah! Pera aí 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 Vamos lá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É como um brilho de spring! Eu me sinto como um novo esponja! Opa, aqui tem outra! Ah não, aqui a gente desce! Aqui a gente desce! Não é isso? Eu acho, vamos ver! Não fazia nada! E agora gente, para onde eu vou? Espera aí! Pulei! Pulei! Eu achei que tinha pulado ali na cogumina elástica! Opa! Caramba! Isso aqui é muito tenso! Nunca pensei em ficar tenso no jogo do Bob Esponja! Caramba! Caramba! Vamos ver uma coisa aqui! Temos aí três espátulas! Recuperar ata-obras no museu! E pegamos aqui a do Sirigueijo! Peguei agora! Não sei por onde irei! Não faço ideia! Peguei agora! Não sei por onde irei! Não faço ideia! Vamos ver! Boa! Boa! Apenas do meu lado! Você acabou de encontrar o Sponginator. Eu me sinto como um novo Spong! Eu preciso de você! O Heppert precisa fazer a água. Já passei por aqui. Vou entrar aqui na caixa. Voltei para o City Gate. E agora... Eu não faço ideia, vou chamar a Sandy. Chamei a Sandy no jogo. Eu acho que vou ter que descer com ela. Espera aí. Posto em Tiki, Texas. Alguém melhor usar todos esses. Temos alguma coisa ali. Opa! Cadê? Tentar mais uma vez. Ah, caí! Ah, morri! Eu nem sei o que eu estava fazendo aqui. Espera aí. Voltei para cá. Para nada. Isso é para mexer com Texas. Tô tenso aqui. Tô tenso aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Olha. Olha. Ai, ela não subiu. Achei que ela fosse subir. Espera aí. Ok, isso é melhor. Espera aí. Sobe Sandy. Ela não subiu. Tomei choque. Tomei choque. E agora? Não sei se esse aqui não sobe. O que tem que fazer? Eu não sei mais onde eu estou. O que tem que fazer? Eu estou em algum lugar. A Sandy não se pendura. Eu queria que ela se pendurasse. Espera aí. Espera aí. Ah, eu tenho que subir ali. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Temos que subir. Ih, morreu. É. É. Ah, que desespero. Espera aí. Espera aí. Tomei. 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 Eu não sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que ir para algum lugar Ali Vamos tentar Ali não é que eu já subi Será que eu consigo chegar ali? Não Não consegui Espera aí, espera aí, bate não Meus amigos não é fácil Talvez se eu subir aqui Boa Ae Então é isso aí gente, chegamos aqui Na nova etapa da fase Que nós vamos entrar ali Ó, vou chegar aqui Vamos entrar aqui nesse cano Mas ficará para o próximo vídeo Beleza? Valeu, muito obrigado a todos que acompanharam Que irão acompanhar também futuramente Deem um like Compartilhem e se inscrevam aqui no canal Neste 4.0 Até o próximo vídeo